Que lugar lindo! É um sonho ir num lugar desses! Tive uma ideia! Vou chamar meu papai pra gente ir nesse lugar maravilhoso! Espero que ele aceite! Papai, pai, pai! Uma viagem, por favor, cima! Uma viagem? Pra onde? Para o verdadeiro paraíso! Paraíso? Nossa, mas a gente podia pensar, mas tem que levar sua mãe, né? Tem que esperar sua mãe chegar! Ai, papai, deixa uma viagem bem rápida! A gente chega antes da mamãe voltar do trabalho! É? Antes da mamãe? E a gente fomos sem ela? Sim, papai! Tem problema não! Só nós dois! Ah, papai, deixa um ver nada! A gente vai voar! A gente abre! Ah, assim ficou assim, então vamos! Mas, gente, será que essa viagem vai dar certo? Espero que seja rápido mesmo, igual a Jéssica disse! Mas vamos lá, né? Eu também já terminei a minha, Jéssica! Então vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos! Jéssica, agora só falta a gente trocar de roupa, né? Ah, papai, é mesmo! Eu já tinha me esquecido, então vamos! Prontinho, papai, já estou linda, para a gente poder viajar! E eu também, Jéssica, então vamos lá! Vai ser tão rapidinho que a mamãe vai nem desconfiar, né? Então vamos! Bora, Jéssica, agora vamos para o aeroporto, né, papai? Bora, papai, Jéssica! Agora sim, papai, chegamos! Agora só falta pegar o avião! Bora, bora, bora! Prontinho, papai, o avião já está aí! Agora vamos, Jéssica! Bora, bora, Jéssica, que a gente já está retrasado! Chegamos! Ah, não, papai, eu não quero ficar aqui não! Não, esse não é o meu lugar dos sonhos! Não? Não! Vamos para outro rápido, não quero ficar aqui! Então vamos! Uau! Esse é o meu lugar dos sonhos! Olha que lindo! Jéssica, realmente é muito lindo! Você tinha razão! Vamos nos divertir bastante, né? Sim! Vamos embora! Papai, aqui é um verdadeiro paraíso! O que tal a gente brincar de... Pega, pega! Vamos brincar! Vamos descansar um pouquinho, papai! Papai, vem! Vamos! Vamos, vamos. Oh, maravilha. Que ventinho mais dançando. Ai, como é bom estar em um paraíso. Papai, depois a gente vai no mar. Aqui é tudo lindo, né, Jéssica? Muito lindo. Deixa eu fazer. Jéssica, já está na hora da gente voltar. Quando a sua mãe chegar lá, se a gente não tiver, acho que ela vai ficar brava com a gente. Não, não, papai. Jéssica, Jéssica. Jéssica. O que foi, papai? Ah, não. Eu estava dormindo e sonhando. Então, deixa eu voltar a dormir. O que? Ué, então continua a dormir? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.